Olá pessoal, está começando mais um vídeo Brincando com a família Pessoal, voltamos para fazer mais um vlog em família, beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo aleatório, não temos um tema, não temos um roteiro E fala aí, vocês gostaram do meu novo visual? Novo não, né? Porque tem outros vídeos aí que eu uso o cabelo desse jeito, né filha? Agora é o famoso Xuxinha Não, não me chamem Xuxinha, os caras lá na firma já estão me chamando de Xuxinha por causa desse cabelo aqui É verdade O que você acha assim? Fala Hashtag não é Xuxinha Hashtag Xuxinha, gente Ó, tem um bichinho aqui que acabou de chegar para dar uma boa noite também para vocês E aí pessoal, salve, dá um salve Não dá pra fazer essa cofura Hoje a gente estava pensando em fazer uma strollagem, mas infelizmente não deu certo Como eu não tinha nada em mente hoje para gravar e o canal não pode ficar sem vídeo, né? Então a gente resolveu fazer uma receita muito simples de trogonof Eu vou tentar fazer, não só cozinhando Mas quem conhece nosso canal e já viu nossos primeiros vídeos Sabe que tem algumas receitas aí já no nosso canal, tá bom? Então eu vou fazer um estragado onof Não sei se vai dar certo, vai ser a primeira vez que eu vou tentar E também vai ser um desafio para mim, porque eu não vou olhar a receita de nada Vai ser do nosso jeito É, vai ser do nosso... Sabe, né? Você tem piolho Pensei que você me bateu Aí então, gente, deixa eu continuar falando Eu vou tentar fazer a receita Sem olhar a receita na internet Sem nada, só no olhômetro Beleza? Aí eu vou ver se vai sair alguma coisa que presta Que isso Se alguém sobreviver depois dessa refeição aqui Significa que a comida ficou boa Beleza? Estou esperando aqui o Edivan chegar Com as coisas Porque alguns ingredientes Para fazer esse estragado onof Tem que ter os ingredientes certinho Se não tiver, não vai dar para fazer Tá bom? Então vamos aguardar O relágio começa A partir de agora Enquanto isso, a gente vai gravando algumas coisas aqui Até o Edivan chegar Para o vídeo não ficar tão curto, né? Ai, Chloe Sai de Zainha, bé Tomou um banho, tomou um chazinho de camomila E tá ali, Zainha Não, o que é mais engraçado Que ela dorme Ela tá dormindo nesse momento Só que ela tá aqui de olho aberto Nossa O pente é quase do tamanho dela Olha, encosta mais para baixo o pente Isso Olha, quase do tamanho dela Já tá com quase três meses já, viu gente? Dois, amor Quase três, viu? Pô, ela nasceu no mês dez, nove Então Hoje eu tô no mês onze Faz as contas, vinte e seis Então Viu? Três meses já Você é muito ruim Acertou, miserável Tô zoando É dois meses Tô brincando É, mais dois meses Mas eu tô perdendo muita coisa, viu? Pente rápido assim De uma semana pra outra É verdade Perde muito Já gastamos já quatro latas de leite nã Quem quiser fazer doações de Latas de leite nã Porque ela toma muito, viu? De leite nã, mas de fralda É todo dia, ó É cerca de dez fraldas Só contar ali, ó Não, mas você já recolheu o lixo de hoje, não já? Olha ali, você não tirou não Beleza, eu vou contar as fraldas ali e vou mostrar pra vocês O vídeo agora mudou de rumo Agora a gente vai contar O fralda Desculpa Das seis da manhã Até as seis Engasguei com a saliva Vamos ver quantas fraldas a Chloe usa por dia Uma pamonha Duas pamonhas Três pamonhas Quatro pamonhas Cinco pamonhas Seis pamonhas Sete pamonhas Tá, é pouco Porque tem dia que ela usa muito mais Porque eu já cheguei em casa Encontrei esse negócio aqui cheio, rapaz Cheio, mas cheio mesmo Cheio pra cacilho de fralda dentro, ó Tudo usado, tudo borrada Caga mais que Pato 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 não usa fralda, nem caga pouco Nem caga muito Pato não caga muito Pessoal, o dia que ela estava de boca, né? O que que ela cagou? O dia Como faz muito tempo que ela não aparece no vídeo Então eu tenho que mostrar, meu bebezinho A cagona A bicha do cozão Caga mais de metro Fala, oi pessoal Tudo bem com vocês? Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Tá bom? Tchau Tem uma novidade A Emily tá com os dentinhos dela quase tudo caindo Ela tava reclamando de alguns dentes que tava mole Ela tá com quase dez dentes na boca, tudo mole É verdade Mentira! Esse aqui tá molho, né? É o que tá pra cair Ó, tá molinho, ó Vai ficar banguela Vai ficar banguela O dentista e o dentista falou que é normal Que precisava apenas extrair A gente extraiu os dentes dela em casa Mas já pode fechar a boca Vai entrar mosquito Na verdade ele queria que a gente pagasse, né? Era cem reais por cada dente Era dois dentes Aí eu tive a ilustre ideia de falar De ser o dentista da vez Então eu ranquei os... Eu vou até colocar... A gente esperou mais o quê? Umas duas semanas e depois você arrancou, né? É Não, não foi nem duas semanas Acho que foi dois, três dias depois Então depois você mostra a foto aí É, aí eu vou colocar uma foto aqui De quando ela tava... É... Sem esses dentes Mas os dentinhos já... Será que ainda tem essas fotos? Tem uma foto e um vídeo, amor Tá Vou caçar e vou colocar aqui Pra mostrar pra vocês Depois coloca no card embaixo aí É, vou colocar no card não Vou colocar no meio do vídeo Eu gosto de deixar ficar mole Vai ser da hora Eu vou arrancar esses dentes Fazer assim Plouft Plouft Dessa vez eu não vou colocar a linha, tá? Eu só vou puxar com o dedo Não A gengiva da coelha tá enxadinha também Deixa eu ver os dentes dela Não, ela não tem dente Não, ela tem sim Eu vi um dente Ela me mordeu ontem Não é dente não É a gengiva aqui Olha só o tamanho desse dente É a coelhinha É a coelhinha É a coelhinha de pai Nossa, tá com essas caixas d'água no meio da frente Conseguiu mostrar? Não O dente? A gengiva O dente dela? A Emily com três meses Na eminação do dentinho É verdade, né? Por isso que ela é toda grandona assim É isso, gente Eu vou... Começou a escravidão já Começou a me escravizar É todo dia me escravizando Mentira Mentira Todo dia Você acordou uma hora da tarde hoje Eu vou mostrar aqui a gatinha Marie da Emily Que ela não para de ficar falando pra eu mostrar essa gatinha dela Eu pensava... Esses três bichinhos aqui Eu dormi com ele de noite assim, ó Ui Você dormiu com qual? Com os três Ah, você dormiu com a baleia Com a baleia Aquele bicho que tá de ponta cabeça ali é o quê? Um gato demais E essa baleia não para de dar risada Toda vez que eu olho pra cara dela Ela tá rindo na minha cara Essa baleia, viu? Olha lá, olha lá a cara da baleia Qual o nome da sua baleia? Baleia Não Qual o nome da sua baleia? Baleia ela é uma baleia O nome dela não é baleia Baleão Baleão E qual o nome desse gato feio e branco? Qual o nome dela? Gatinha Marie Nem parece a gatinha Marie E qual o nome do povo? Gatinha Marie Ah, fofoqueiro O povo Gatinha Marie Fofoqueiro Gatinha Marie Alguns momentos depois Quem que manda na casa? É eu Eu sou o homem da casa Eu mando e desmando nessa casa Filho, aí quem manda no papai? A mamãe Mas eu mando na casa A mamãe manda em você E você manda na casa Ou seja Acabo não mandando em nada Que porra é isso, mano? Faz de novo Deixa eu ver se eu imita Eu não vim de você imitar ela Ai, mas vai, amor Tostinho Vai, vai, vai Vamos fazer essa Vai, os dois igual Eu vou contar um, dois, três E vocês dois faz, vai Um, dois, três Gostou da ideia de fazer essas caretas aí Então a gente vai fazer um vídeo de careta Já que a gente tava com dificuldade pra arrumar conteúdo pra gravar Então a gente vai fazer vídeo de careta Quero ver quem consegue fazer igual A brincadeira é o seguinte A gente vai fazer um pequeno campeonato entre eu e ela E você vai ser a jurada, tá? E o pessoal que tá assistindo o vídeo também vai ser o jurado Então vocês ajudem na votação Colocando o comentário embaixo do vídeo Tá bom? A brincadeira é o seguinte A gente vai fazer uma careta Cada um Mais igual Melhor Melhor e mais assustador Ou mais feia Entre eu e a Emily Oh, não Então, gente Deixa no comentário aí Pra qual time vocês estão torcendo Pro time da Emily Ou o time do Alex Xuxinha Não pode fazer isso? Eu acho que não tô fazendo nada Agora está A gente vai fazer Eu fazer a minha careta primeiro Que eu já vou ser campeão Já pode trazer o troféu Em seguida Em seguida Ela vai fazer a careta feia dela Tá bom? Quem ganhar nas caretas Eu dou um sorvete Você tem sorvete? Não Mas aí não vai ser no mesmo dia Vai ser Pode ser um outro dia Um sorvete Eu nunca vi isso Eu dou um real Pronto Tem uma lata cheia de um real ali Mas é da Emily Você tá roubando Não, eu te dou um real só Se você ganhar Nossa, não tô valendo mais nada Não tem que fazer uma careta Não tem que fazer uma careta Pra um real Beleza Eu ia fazer a primeira careta Mas eu tô passando a bola pra ela Porque eu sei que eu vou ser o campeão Não é justo Eu já ser o campeão logo de cara Então eu vou fazer Não, ela vai fazer a primeira careta feia E eu É só isso? Faz mais careta Só a careta Não tem que pular, tá? Essa careta tá muito fofinha Você não assustou, né? Ninguém tem que ter assinado Nessa careta Isso aí é o quê? Isso aqui é uma monáquina Que bicho é esse, filha? Dois carinhos Tá bom, chega Já perdeu Você Oh, não Você vai ganhar de fofura, meu filho É, você vai ganhar de fofura, né? Vai ganhar os dois juntos Fazendo a pior careta do mundo Um, dois, três, valendo Quem ganhou dessa bodega? Eu acho que foi a M Lá em Ó, tem uma careta que eu ia fazer Eu acabei esquecendo de fazer A melhor careta que eu sei fazer de todas E a Fabiana fica até com medo Quando eu faço essa careta Porque ela é realmente assustadora Eu apelidei ela de Boneco de Olinda Mas eu chamo de cara de gordo Mas ela não fica com cara de gordo Fica com cara de burro de Olinda Porque o pescoço some Consigo contrair o pescoço O pescoço vai pra dentro do pulmão Aqui assim Passa lá pras pernas É sério, ó Vai, vai, vai pra lá Não se atrapalhe a minha careta Olha pra mim Vira pra mim Não deu certo Faz, filha Parece ser um soldadinho Enchendo o peito de ar Pro sargento passar A bochecha do Kiko Faz aí A Cris também fez uma careta Tá parecendo o Jorel Jorel na o... É Jorel? O vídeo Para com isso Cara feia Parece um bode Eu acho que eu ganhei É, você ganhou mesmo Ela superou todas as caretas Né, filha? Nossa, faz de novo Faz de novo Puta que pariu Como que pode Alguém fazer uma careta Tão feia A Emily fez a melhor careta Eu fiz a segunda pior careta E ela superou toda a careta feia Ai, puta que... Você calou comigo Agora eu aguento Você tá com o rolê? Meu Deus Bem gente Chega de brincadeira Agora vamos esperar o Edivan Chegar com os nossos ingredientes Pra gente tentar fazer aquela receita Que eu prometi no início do vídeo Você tem um vídeo pra fazer? Ai, ele vai trazer mim Você tá ligado Que galinha gosta de milho, né? Você tá... Vem ver o quê? Eu sou galo Galo, galo Eu sou galinha Não, você é um quintinho Eu sou galo E eu não é a... Galinha 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 zaroi Galinha bêbada Pode me filmar? Galinha Pessoal, eu devo fazer isso Eu não sei se ela tá chorando ou se ela tá dando risada Você tá chorando? Você tá chorando, né? Fala a verdade Não, eu tô... Vou ter que filmar você só daqui pra baixo Porque... Respeito Respeito Respeito, viu? Você é respeito com a mulher de João Eu tô... Rapaz, presta atenção Respeito Você já se inscreveu no canal? Eu já E você? Você já se inscreveu no canal? E você? Você já se inscreveu no canal? Filha, você já se inscreveu no canal? Sim Você já deixou seu joinha? Sim E você, Chefa? Também Até a Chloe deixou o like dela e se inscreveu no canal E você não vai se inscrever, não? Tá... Ficar enrolando É, vai ficar careca E não deixar o like? Se você não deixar o like De noite eu vou aí na sua casa e raspar o seu cabelo Ele vai aparecer na casa de vocês E você, menino? Menina de mamãe É... É, neném É... O que é o neném mais bonito? O neném bonito? Eita Ai, irmã roubou um beijo Pessoal, como eu havia dito O cara dos ingredientes acabou de chegar Demorou muito, viu? Olha a hora Que hora que é, Fabiana? 8h40 8h40 Ainda vai jantar 10 horas da noite O cara do quê? Dos ingredientes Vamos pra receita Bem, pessoal? Bem, pessoal Como eu havia prometido E falado É... Que a gente ia fazer o nosso jantar E a gente ia fazer uma receita de estrogonofe Né? Eu ia fazer essa receita Só que eu passei a bola Deixei pra Fabiana fazer Como sempre E eu tô segurando a Chloe Como sempre nada Porque eu também faço comida Agora eu tô segurando a Chloe Enquanto a Fabiana vai fazer o nosso jantar E o jantar vai ser estrogonofe Quais são os ingredientes que você vai utilizar Pra fazer esse estragonofe? Tem vários jeitos Só que eu vou fazer do jeito que eu gosto de comer E qual é o jeito? É... Aqui temos um peito de frango Já tá cortado Que eu deixei cortadinho pra adiantar Uma cebola picada Três linchinhas de alho Pra você poder mostrar certo Porque senão não vai pegar Aí eu vou fazer um arrozinho branco Pra gente comer Vai batata palha E no estrogonofe vai o... Mayola... Ketchup Não Mostarda Ketchup Vai um pouquinho de mostarda Um pouquinho de ketchup E... Eu vou colocar um... 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 De carne Beleza Só pra dar um... 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 Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa aí nesses ingredientes O que tá faltando aí? Não é? Faltando fazer Aqui eu já coloquei um pouquinho de óleo na frigideira E se mali... Ela espirrou, ela espirrou, ela espirrou Eu já coloquei um pouquinho de óleo na frigideira Ok? Eu vou já colocar o alho pra... A cebola pra fritar Depois eu coloco o alho Já pra ele dar uma adiantada Beleza Então vai lá Manda ver Usamos uma colé de pau Fala mais alto 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 Enquanto isso, você vai cuidar da flor Eu vou fritar a cebola aqui até ela dar uma... Uma murchadinha porque ela solta um pouquinho de água A cebola tem que ficar bem sequinha? Não, eu só vou esperar ela dar uma murchadinha e esperar um pouquinho da água secar pra não colocar o alho Porque o alho sempre fica mais rápido que a cebola Beleza Revisando os ingredientes Peito de frango Três dentes de alho Três dentes de alho Sazon Cebola Ketchup E mostarda A batata da palha é pra depois, tá? O segundo passo, agora ela... O que ela já falou e eu vou repetir também É... Fritar a cebola Beleza? Beleza Já dá um saborzinho Na tarde E a gente coloca... Cogumelo de pau ou é champião? Champião Mas aí a Emily não pode comer Porque ela sempre que come, ela vomita Eu gosto de imprimir mesmo Cebola O crânio de leite a gente tá esquecendo, né? É... Que o Edivão esqueceu de trazer e foi... Acertou o miserável Falei que tava esquecendo alguma coisa? É que ele esqueceu e isso vai comprar agora, né? Lá embaixo, deixa eu ver se acha ainda Tá Agora eu coloquei o frango Vou colocar um pouquinho de sal Não vou colocar muito Vou colocar um chacêzinho de sal De sabor style Que você coloca da sua preferência E vamos mexer, mexer, mexer E até restaurar Né? O esbalário Né? Lembrando que o peito de frango tem que ficar bem fritinho Quando ele tá bem fritinho É que pode acrescentar os outros ingredientes Então beleza Vou deixar você feitando aí Daqui a pouco eu volto com o rígido... Quase pronto Quase pronto Quer dizer A receita já quase pronta Yes Volto pra lá Eu troquei de panela Porque como eu ia colocar o creme de leite Ia ficar muito perto assim Pra derramar pra mexer Agora eu vou acrescentar a mostarda O ketchup E o creme de leite depois A quantidade de mostarda é muito pouca Porque ela vai ficar muito azedo O ketchup Aí vai do gosto de cada um E essas são as quantidades que eu uso pra fazer esse trabalho E essa aguinha aqui é a água do frango mesmo Que quando ele vai fritando Ele vai soltando essa aguinha Então ele já cozinha E ao mesmo tempo ele frita também E assim fica o frango Tá vendo que eu frio até então? Enquanto eu tava fritando o frango Eu já aproveitei e adiantei Coloquei o arroz pra ir fazendo O arroz com cenoura Agora eu vou baixar o fogo E acrescentar o grano de leite Depois que eu coloco o grano de leite A gente só mexe um pouco E deixa frio ver só um pouquinho Pra poder pegar o gosto Mas pode deixar frio ver mais Que depois eu coloco Esse aqui já veio praticamente cozido Mexe, 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 mexe E aqui tá pronto já Vai esperar frio ver um pouquinho Pra não ficar com gosto de leite mesmo Já vai estar pronto pra ser consumido Bem gente, o jantar está na mesa E olha só esse estrogonofe Fala se não ficou bonito Pensa numa cozinheira Aparentemente ficou uma delícia O cheiro tá ótimo Tá bonito o prato E eu vou começar a experimentar Tenho certeza que eu vou amar Ficou agora na boca Tudo enfeitadinho Dá até dó de desmanchar Ficou muito bom Tá muito bom mesmo Caramba Bem gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Curtido Curtido, porque eu tô curtindo muito esse jantar Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!